ou rendas referentes a contratos anteriores a 1990. A Dero Ovo é a primeira empresa do mundo a conservar e a exportar ovos estrelados. A empresa de Pombal cria mais postos de trabalho e foi considerada uma das mais inovadoras ideias para as exportações. A ideia foi desenvolvida na Universidade do Minho e já está a ser testada na Dero Ovo em Pombal. Ovos estrelados que podem ser vendidos para todo o mundo, levando Portugal a novos mercados. A ideia é que consigamos produzir em contínuo ovos estrelados que depois possam ser embalados, guardados durante um tempo razoável, que permita a sua exportação e que permita o fumo, por exemplo, botando a lorenca, a este trabalho, a catering. Se pensarmos num ovo estrelado, servido quente num avião, é extremamente inovador. Exatamente. Não existe. Não existe mesmo. Até no ovo estrelado é possível inovar. Até no ovo estrelado é possível inovar. Se pode concluir. Não há limites. A imaginação. A nossa imaginação. A Associação Cristas apoiou o lançamento desta ideia em Pombala. Ela se juntou Paulo Portas, colega de governo e de partido, ministros da Agricultura e Negócios Estrangeiros, de mãos dadas no combate à crise. Este setor já exporta para uma multiplicidade de países, tem a ambição de exportar ainda mais, tem a ambição de exportar produtos novos. E hoje vimos que a inovação não tem limites. Podemos inovar com o simples ovo estrelado, como poderemos inovar com belíssimas sobremesas. E com isso estaremos também a posicionar-nos para conquistar os outros mercados. Uma crise vence com atos como este. Abrindo empresas. Arrestando projetos. Criando empregos. Tratando bem os exigidores. Melhorando as nossas exportações. Provando no terreno que nós somos capazes de construir esperança com os 10% na terra. Ainda em Pombal, Portas e Cristas inauguraram a Doce Reina, uma empresa vocacionada para a exportação de doces. Dois projetos que representam investimentos superiores a 10 milhões de euros, que vêm criar postos de trabalho e ajudar Portugal a exportar mais.